Amar como eu amei, ninguém deve amar, chorar como eu chorei, ninguém deve chorar. Era amor que dava pena, meu amor por Madalena, se ela me abandonou, esse pedacinho nasceu, eu não lembro desse pedaço, apagou. Isso aqui era tudo casa de madeira, de tábua, todas geminadas, conforme agora é assim, em alvenaria, de tábua também era geminada, ela estava assim, uma sobreposta sobre a outra, fazia a parede. Eu me nasci, tinha flotona, aí tinha flotona, eu fui para Belo Horizonte, fiquei 10 anos, de Belo Horizonte que eu vim para aqui. Aí cheguei aqui, dependendo dos outros, aqui não tinha nada, antigamente não tinha, não existia. Aí fiquei aqui na casa da minha filha, hoje aqui, amanhã ali, quebrei a cabeça, mas sempre afirmada que Deus um dia ainda ia me dar um plantinho para me ficar, né? Aí Deus me deu isso aqui, e aqui eu estou até hoje. Ele já morava aqui, ele tinha casa aqui na rua São Luís, para falar, fitas, muita sujeira, aquelas casas dentro d'água, a Teixeira Ribeiro tinha um riacho que passava por ela, era Nova Holanda misturada com a baixa, era tudo junto, assim não tinha nada de separação como é hoje, né? Hoje não pode atravessar para lá, não pode atravessar para cá, aquele negócio todo, mas nessa época não. Nessa época era tudo uma comunidade só. Nova Holanda era pobrezinha, era fraquinha, as barracontas de talga, qualquer coisa que empurrava caía. Tinha água aqui em casa, tinha água de noite e de manhã cedinho. E para se ter água, nós íamos para pegar água de rola. É igual uma garrafa, bem grandona, aí enfiaram dois arames, um de lá, outro de cá, para a gente puxar aquele rola. Mas era grossão, assim. Uma abertura no meio, com um tampão, que a gente ia rolando pela rua, a gente ia buscar água lá na Avenida Brasil, para encher as vasilhas, depois entregávamos o rola cheio d'água para a pessoa que emprestou. Aí, logo depois, foi melhorando, foram vindo muitas pessoas para cá, já fazendo casa mesmo, né? A maré, no geral, passou por muitas transformações. A maré não é isso que tem aí agora. Nova Holanda agora é uma beleza, uma maravilha. Quer dizer, a Nova Holanda mesmo já era bom, o que não era era o aspecto dela, entendeu? O aspecto da Nova Holanda, mas com o tempo, né? Tudo muda, né? E não melhorou? Não melhorou? Você conhece os três macaquinhos, não conhece? Temos os ouvidos, os olhos, ver, ouvir, calar, não saber de nada, e assim vai. Mas o resto, a gente sai, entra, vai, volta, trabalha, vem embora para casa, se está acontecendo alguma coisa grave aqui dentro, a gente já tem o celular para mandar um zap, para avisar, não entra, fica aí fora, espera, ou se não vai lá fora buscar, depois que passar a confusão toda. É assim que a gente vive aqui. Foi com um aleijadinho que tinha na minha terra, ele me ensinava, meu irmão, e eu escondia atrás da porta para poder escutar. Aí meu irmão não queria me ensinar, mas eu ficava atrás da porta escutando, como eu era muito inteligente, eu aprendi. Eu não sabia escrever, não sabia nada, não escrevia, né? Aí eu aprendi a rezar. Meu irmão sabia rezar de tudo, de ofensa de pobre, de tudo, enquanto a enfermidade que dava, de bicheira, de criação de tudo, ele rezava tudo. Agora, o que eu aprendi foi rezar de pobreiro, pouco sarvagem, empinja, dor de dente, dor de cabeça, quebrante, malolhada. Tudo isso eu aprendi. Eu aprendi, fazia, e acreditava, porque eu via o resultado. Várias pessoas viam o resultado. Eu morava na ladeira do Cantuá. Meu pai era camaronense. E a minha mãe conheceu ele lá em Salvador. Minha mãe saiu de Minas, foi trabalhar lá. Tenho muitas lembranças de lá. Lá foi uma vida boa, eu estudava, né? Tinha muitas colegas, estudava, muitos jovens, a gente se reunia muito. Olha, eu sempre fui doméstica. Trabalhei muitos anos em casa de família. Eu sou do Santo desde... E aquele negócio. Eu fui, na minha família, todo mundo de Umbanda, eu também era de Umbanda, e fui rodando, Cristívio, Rio de Janeiro, fiquei no terreiro de Umbanda. Aí depois eu comecei a ir para o Candomblé. Quando eu comecei a rezar, eu estava com sete anos, eu não aguentava uma criança, eu mandava ir botar a criança lá no chão, e deixava lá, e não fica perto de mim. Aí eu ponhava o Ramin, e rezava aquela criança, e no outro dia aquela criança estava boa. Eu cresci assim. Aqui tinha muito Candomblé, tinha um Umbanda, mas foi acabando, foi acabando, foi acabando tudo. Um morreu, outros também morreram, tinha um falecido anjo também que morreu, tinha a Glorinha também que eu acho que morreu. E meu pai trabalhava nesse hotel, e tinha esse garçom que era muito invejoso do meu pai. Meu pai ganhava muita coisa, muita gorjeta do pessoal, o pessoal gostava muito do meu pai. e ele vendo aquilo tudo, ele criou uma inveja do meu pai. E teve uma Páscoa lá no hotel, que foi a Páscoa dos empregados. E meu pai foi assassinado. E meu pai chegou em casa já passando mal nesse dia. E dali ele foi passando mal, passando mal, mas ninguém sabia o que era. O pó de vidro tinha comido já muito dentro, já estava atacando o fígado do meu pai. Daí meu pai veio a falecer e minha mãe grávida da minha última irmã, da caçula. Aí eu falei pra ela assim, o que é que foi, Bete? Ela foi me arrumar, abriu e me mostrou. As boias d'água, desse tamanho, parece que é madura de fogo. As boias d'água. Eu falei, Bete, isso é fogo sarvagem, quando você chegar da escola, eu vou rezar em você. Em três dias, aquela água foi no chão, no chão secou. Aí ela falou, Vó, eu acredito, e a senhora sabe o que é a doença, porque fogo sarvagem eu nem nunca vi falar. Se não cuidar, o médico não conhece. O médico não acha. O médico não sabe. Só rezar dele que sabe. Porque quando rezar, você fala, reza de quebrança e de olhada. Dois que pôs, tem três e o tio. É o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada. Eu podia continuar, mas a minha palavra da Bíblia já é outra, diferente. Mas se eu ver uma criança muito ruim, eu peço licença a Deus, eu vou rezar naquela criança. Já fiz isso. É porque tem aquele negócio que os evangélicos falam, porque orixá é demônio, não sei quem lá é demônio, e eu acho que não é, porque não tem nada que confundir uma coisa com a outra. Então, todo mundo acha que esse é o demônio. Não é demônio. É um espírito que está em evolução. Eu já vi o depoimento deles, deles dizerem que o ser humano é pior do que eles. Aí eu acreditei que realmente é verdade. Se eu ver uma pessoa doente, eu fico doente não poder fazer. Eu fico doente não poder fazer. meu avô, meu avô, ele era cientista. Meu avô desenhava, meu avô buscava coisas do além. Ele entrava dentro de um quarto, botava uma cama branca, deitava e chamava, não sei o que, do alento, eu não entendo, eu não entendo, eu era criança, né? E aí ele via, se fosse qualquer coisa que estivesse contra você, eu via. Se meu avô, quando eu estivesse maior assim, eu tinha aprendido muita coisa boa com ele, boa, né? Porque ruim eu não quero. Meu avô me ajudou muito. Eu acho que ainda me ajuda. A força dele ainda está em mim, ele me ajuda. Ai, eu adoro a minha cor, adoro a minha cor. Já senti preconceito na pele, mas não ligo para isso. Eu sou que eu sou negra, eu sei, o cabelinho, eu já deixo assim já para, já não uso mais química no cabelo, já não aliso mais cabelo, porque não há tempo assim, essa mais. Eu já deixo assim, que depois é só lavar, ela passar um cremezinho, esticar, passou, tá bonito. E eu fui num orfanato de freiras, e eu escutei, quando eu cheguei, eu falei, é aqui que está precisando de uma pessoa para a cozinha? Ela falou, é sim, está precisando muito. A senhora é cozinheira? Eu falei, eu sou cozinheira de forno e fogão. Aí, escutei, quando a moça falou para ela assim, ó, mas só que ela é de cor. Ah, não, não, não de cor não, então fala para ela que já está preenchida a vaga que você não sabia. E eu escutando, eu estava numa sala assim, a porta ficou aberta, eu escutei ela falando. Aí, quando a moça veio, ah, aí a senhora me desculpa. Eu falei, não, você não tem culpa, minha filha. Você não é preconceituosa, porque se você fosse, já tinha me descartado de cara. Preconceituosa é essa mulher que se diz madre, se diz superiora, ela não é nada. Para mim, ela não é nada, porque eu sou negra, sim. Sou uma negra que me valorizo, tá? Eu não me vendo, eu não me troco, eu não me dou, entendeu? Então, eu tenho o meu respeito, eu sou respeitada, eu sou gente, sou trabalhadora, vivo do meu suor. Você diz para ela que um dia, um dia, não sei quando, porque nem Jesus sabe qual é o dia que Deus vai mandar ele vir à terra buscar o seu povo. Mas um dia, ela vai se apresentar a Deus. E se Deus for negro? Eu não sei que cor Deus é, você sabe? Aí, ela falou, não, eu não sei. Fala para ela que um dia, ela vai ter que prestar conta para Deus do que ela está fazendo, tá? Eu sou gente como você, isso aqui é só uma pelinha que tem aqui. Se tirar essa pelinha negra, embaixo é carne, sai sangue. Meu sangue é vermelho, o teu é vermelho. O dela também não tem sangue azul. Falei, sou, sou negra sim, sou descendente de africano sim, mas presta atenção numa coisa. Se você vier com uma faca cortar aqui, cortar em você, você vai ver que aqui debaixo dessas células, a carne é a mesma coisa. Não tem diferença. E isso tudo, a vaidade, o orgulho, preconceito, racismo, isso tudo acaba onde? No cemitério. Não vai todo mundo para o mesmo lugar? Eu adoro a minha cor. Vou para a praia, volto, não empipoco, não fico vermelha, não descasco. Sempre criou lá, ó, bonita. Me amo. Me amo. Então o que eu tenho para dizer para as mulheres negras, se levante, se valorize, dê a volta por cima e ó, beijinho no ombro. Negro, acorda, é hora de levantar, não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilhe a ninguém, todas as raças já foram escravas também. Deixa de ser rei só na folia, faça de sua Maria uma rainha todos os dias e cante um samba na diversidade e verá que seu filho será príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Aí, então, aí, lararã, então, jamais tu voltarás ao barracão. Caldeia. A gente já nasceu lutando. A gente está lutando desde que a gente veio para esse país. A gente estava lutando, a nossa política social ainda é idêntica à política da colonização. Não mudou nada. O estupro, o desrespeito, a neguinha, não mudou nada. Quer dizer, mudou, mudou porque a gente está aqui agora falando disso. Isso é mudança. Isso é uma mudança.